Hoje eu vou mostrar a diferença entre o óleo NIN e o óleo mineral, conhecido como brilha-folha. O óleo mineral protege, higieniza e dá brilho às folhas. Já o óleo de NIN combate as plagas como pulgão e outras. Um higieniza e dá brilho às folhas e o outro combate as pragas. Esses dois já estão diluídos, já vêm diluídos. Mas se você tem um jardim muito grande, recomendo a vocês comparem eles concentrados. Espero ter ajudado e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.